Vamos ver se não será de forma curta. A lançar para Diogo David, que se encontrava imediatamente acompanhado por Hugo Gril, que será aqui o marcador de serviço, aqui é o ponta-de-lança mais concreto desta equipa do Real. O Real que tenta aproximar o estarido oriental jogando de forma curta com sucessivas tabelas. Se abrem, sai o cruzamento por Zé Pedro, atenção, mas acaba por não ter qualquer acompanhamento. Mas a bola encontra-se no lado contrário. Zé Pedro, Zé Le, Diogo David, aqui a combinar com Zé Pedro e aqui boa defesa novamente.